Rota! Rota! Atenção meninas! Passeio na cidade! Estamos ao centro! Rota! Atenção! Rota! Rota! Atenção! Atenção! Vamos lá! Vamos ficar de lado! Vamos gastar o freio! Atenção! Vamos dar salto aqui! Onde eu estou? Vamos lá! Vamos lá! Tira a frente! Devagar! Tira a frente! 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 Tu na 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 frente! Tua frente! Tua frente! Tua frente! Tua frente! Tua frente! Tá chegando, criança? Tua frente! Tua frente! Tua frente! Tua frente! Tua frente! DJ, cadê o tom? Guilherme? Guilherme? Tua frente! Tua frente! Tua frente! Tua frente! E aí